Depois desse supercadinho, estamos aqui com o Ricardo Lopes. Pampa Bucineide! Pampa! Antes, deixa eu falar com Bahia! Galinhada do Bahia! É! Galinhada do Bahia fica na Vila Guilherme. Rua José Bernardo Pinto, 947. Ali na ponta da Vila Guilherme. A matéria ficou legal, hein? Lá da Neniva Silva, visita, hein? Ficou linda, ficou maravilhosa, Neniva. Essa semana eu já entro no YouTube, canal Festa Popular, matéria lá. É, ficou muito boa. Muito bem gravado. Telefone da Galinhada do Bahia? É, 97378-5519. Ou, porque aquele telefone que eu fiz a matéria, eu estou com problema com ele. Ah, é, você falou. Porque eu mudei e não veio ainda. Agora nós temos um lá que está quebrando o galho, que é o 2218... 2218... 0907. 2218-09... 0707. Tá bom. Tá bom? E é isso aí, eu vou mandar um abração ao pessoal do Galpão, lá do Parque Dom Pedro, que pede muito para mandar um abração ao pessoal do Galpão. Pessoal lá do Parque Dom Pedro. E o Brasil inteiro. Rui Barbosa, que assiste muito de Rui Barbosa, assiste muito o teu programa. Rui Barbosa, lá na Bahia. É, a minha família assiste, né? E todo mundo pergunta. Lá na Bahia, o pessoal assiste. Rui Barbosa é Bahia, tá bom? Bahia, aquela região de Vitória da Conquista. É, aonde que nós fomos, aonde que é... Aonde que nós fomos, Amanda? Como foi que eu fui com o Leonardo, lá que fizemos o ano passado, caramba. Piatã, na Bahia. O pessoal assiste aí também, toda aquela região ali. Obrigado pela audiência, viu? É isso aí, Nelifão. E quem quiser contratar o moço, o janta, é só ligar. No mesmo desse mesmo telefone que eu passei, que é o 737-855-19, e o 2-2-18-09-09-07. A melhor galinhada do Brasil. É a do Bahia. Aê. Bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Pra fechar esse bloco. Pra fechar esse bloco. Esse bloco. Daqui a pouquinho tem Acácio, Ferinha da Bahia. Acácio. Ao vivo. Eu não sei o que é que o Acácio tem, com Cleito na certa, viu? Não, você fala pra ele daqui a pouco. Os dois estão sempre juntos? Ué, você tá insinuando o quê? Não, não sei não, viu? Tá bom, fala. Outra. Ok, ok, como diz o concorrente. É. Raul Gil pode trocar de emissor ainda esse ano. De novo? De novo. Você sabe que o contrato dele foi renovado só por um ano. Ah. Aí, nesse um ano, as outras estão chamando ele. Então ele pode ir pra Band logo, logo. De volta pra Band. Voltando para Band. Pra Band. Raul Gil. Fechou? Fechou. Quer mais uma ou daqui a pouco? Mais uma. Mais uma pra encerrar. Luan Santana virou apresentador de televisão. Ah, não. Virou seu concorrente. Para de encher o saco, Luan Santana. Vai cantar. É, mas é só que é lá no multishow, lá na TV a cabo. Ah, não posso. Porém, disseram que o ciúme tá grande lá dentro. É mesmo? Diz que ele foi gravar a chamadinha lá pra o programa dele. Diz que as cobras... Diz que foi uma viadagem completa lá. Diz que o tapete que ele ia passando, juntou 50 pra puxar. Caramba. Mas lá não tem isso, tem? Imagina. Se aqui tem, imagina lá. Aqui não tem. Não. Aqui não. Oi, nossa. Bússi, bússi. Engraçado. Fechou? Fechou. Tchau. Ricardo Lopes, telefone, fica à vontade, manda a base. Então, quem quiser contratar o show, é só ligar pro 011 São Paulo, 94847 0202. E esse telefone é o WhatsApp também, quem quiser ligar pra lá, fala comigo também. Tá aqui, ó. Tá aqui pra levar. É um showzazo, o show do Ricardo Lopes, ó. Muito bom. Muito bom. Vamos curtir mais de Ricardo Lopes, vamos para o intervalo e eu volto já. Vamos lá. Ricardo Lopes, sucesso. Você me pede na carta que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer suas vontades atender seu pedido. Mais que ser lumbagem é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Mais que ser lento a carta sentindo o perfume. Mais que fazer com esta dor que me bate. Mato este amor, me mata o ciúme. O calvoio apaixonado. O calvoio apaixonado. Ricardo Lopes. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço. Mais do meu sonho. Mais do meu sonho de noite te vejo e te abraço. Mais do meu sonho de noite te vejo e te abraço. Ainda ontem chorei de saudade. Aleluia. Ainda ontem chorei de saudade. Fazendo a carta sentindo o perfume. 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 Mas que fazer com esta dor que me bate. Fazendo a carta sentindo o perfume. Tchau, tchau.